Música Pessoal, olha onde nós estamos de novo Nós estamos agora na MV Lodge Em soledade, né? Nós estamos agora vendo as belíssimas raridades que nós temos aqui Olha o tamanho dessas pedras, pessoal Olha como ela é por fora E dentro que ela esconde, olha só É que nem eu O que importa é o nosso interior E por dentro eu sou mais linda ainda, né? Olha o tamanho dessa Gente Nossa E agora Olha Olha isso Será que ela é bruta assim ou elas são lapidadas dentro? Então galera, depois de conversando com o propriedário aí da empresa Descobrimos que a natureza que dá esse formato para as pedras na parte interna Ela só é cortada no meio a pedra E a parte de dentro acontece essa formação dessas pedras belíssimas dentro da roça É bonito, né amor? É bonito, né amor? E olha essa cara O que será que é? Parece que tem ouro dentro, né? Que incrível Gente, vocês não tem noção como é linda essa pedra Parece que largaram um potinho de purpurina nela Olha como ela é o formato E olha o que esconde E aqui galera, temos Cada um é uma riqueza? Sei lá, triângulo Estrelinha É figura geométrica O que será que ela é linda? Hum, as benç트�inhas Parece que o Mar Gutiunista Parece uma vela Essa aqui Estou 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 Você pode pagar o Alex Para ir se 카메라 Pode pegar mais alguma coisa? Pode pegar mais alguma coisa? Pode pegar mais alguma coisa? Fomos muito bem atendidos, Camila ganhou até um brinde, ela já postou lá no Instagram E esse vídeo é rápido só para mostrar para vocês um pouco da experiência que a gente viveu Lembrando que o vídeo infelizmente não retrata o que os nossos olhos conseguiu ver lá Que é incrível A natureza é magnífica e o que o homem pode fazer trabalhando, polindo essas pedras fica maravilhoso Então deixa o like, comenta, se inscreva e semana que vem tem mais vídeo